Errou! Salve pro AB Alexandre Pérez, cara. Muito obrigado aí por usar a tag AB e, meu, você é demais, você é muito demais de jogar. Porque, cara, rapidão você já tá aí em segundo lugar. E vamos seguindo aqui, galera, se você quer entrar no meu Discord, se você quer participar aí do clã AB, entre lá, é o primeiro link da descrição, beleza? Vamos continuando, vamos tentar cortar um monte de gigante aí, que vocês estão falando que eu não tô cortando as gigantes, que eu só fico andando. Vamos tentar matar essas gigantonas então, né? Meu Deus do céu! Caraca, galera, que pena que eu tava meio... Cara, que pena que eu não consegui voltar... Meu Deus do céu! Bora pegar, bora pegar, bora pegar! Tô em 28º lugar, o meu amigo tá em 3º lugar, o AB Alexandre Pérez. E... Eu quero matar você! Ué, galera, vocês falam que o Abut não corta? Tá aí, cara, uma grande numa cortada, utilizando aí o bug do Warmbud. Boa, boa, já morreu outro aqui. E daqui a pouco a gente já tá... Ah, não! Caraca, que susto! Deu um bug, galera! O meu mouse, não sei o que aconteceu. Eu já tava indo direto, já ia bater nessa minhoca chinesa aqui e já ia pro saco. Galera, tô em 8º, 16º lugar. Meu Deus! O AB Alexandre Pérez tá em 1º lugar, cara, representando demais. Você é fera, cara. Você é bom demais. E você é... Ah, um AB. Um salve aí pro AB William. Muito obrigado aí por usar a tag AB. Tá cheio de AB aqui, galera. Os ABs ainda não tão entrando no rank, porque eu acabei de entrar também. Só que tá lotado de AB e eu quero ver, mano. Quero ver esse server lotado de AB hoje. É, eu não sei se o cara... Não sei se só AB tá querendo me matar. Que que é isso, mano? Cês são loucos, cara! Mano, o AB William tentando me matar. Que cara sacana, velho. Retira o salve desse cara, velho. Caraca, mano. Olha esses caras, velho. E você, seu palhação? Cê tá querendo o quê? Ah, mano, cara... Errou! Vai ser o trouxa. Vai, seu trouxa. O cara tentou me matar, galera. Só que ele se lascou, né? Fazer o quê, né? Foi tentar mexer com a Butch, né? Morreu, né? Eu não falei pra ele me mexer comigo. Que engraçado, galera. Tamo em 12º lugar. E eu preciso pegar uma poção, cara. Preciso pegar uma poção. Vezes 5 ou vezes 10. Pra eu entrar nesse rank logo. Senão vai ficar difícil. O AB Alexandre Pérez tá representando demais em primeiro lugar. Eu também tenho que entrar nesse rank, hein? Senão vai ficar feio. Galera, é o seguinte. Eu quero saber quem de vocês me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram que eu tô fazendo um sorteio com todos os inscritos que me seguem lá. Então me segue lá no Instagram e deixa aqui embaixo nos comentários. Te sigo lá no Instagram, beleza? Então me segue no Instagram e deixa nos comentários. Te sigo no Instagram. E você vai participar do sorteio. O link do meu Instagram é o 2º link da descrição, fechou? Clica lá ou entra lá pelo teu celular. E bora me seguir lá no Instagram. Ih, caraca. Só porque eu ia circular o cara aqui, mano. O cara ferrou pra mim, hein? Fazer a curva. E já vou sair daqui, senão eu tô lascado. Eu queria encontrar o AB Alexandre, cara. Tirar até um print do lado do cara. O cara tá representando demais. Tô vezes 5 e quero matar um gigantão. Quem será o gigantão que eu vou matar? Eu acho que os desenvolvedores do Armate diminuíram o tanto de poção que eles colocavam no jogo. Porque, meu, antigamente era lotado de poção, cara. Tinha poção vezes 10 tudo quanto é canto. Agora não tem. Não tem mais poção vezes 10. Tem muito pouca poção vezes 10. Não sei o que eles estão fazendo. Só sei que eles estão tirando a graça do jogo. O legal desse jogo é ficar gigantesco, cara. E sem poção fica difícil ficar gigantesco, né? Um salve em quinto lugar pro AB Franco, cara. Muito obrigado aí por usar a tag AB. Valeu demais aí, AB Franco. Franco. AB Franco. AB Franco. Parece que eu vi outra AB ali embaixo, hein? Só que eu não... Oh, morreu! Não me viu nada, velho. O que que tá acontecendo? Que azar que é esse, galera? Porque não tem como. Você não pode pegar um monte de massa vezes nada. Não dá nada, cara. É muito pouco ponto. Os caras que estão em primeiro, segundo, terceiro lugar, pegaram muita massa com poção vezes 10, vezes 5. E assim os caras crescem loucamente. Quase que eu bati, mano. Não era eu. Que sorte que eu não enfiei a minha cabeça lá, hein? Senão eu tinha morrido. Que sorte. E galera, lembrando, se você gosta de Warmate, que é Warmate aqui no canal, 3 mil likes. E outra. Eu tô fazendo sorteio lá no meu Instagram. Então, segundo link na descrição. Entra lá. Comenta aqui embaixo. Eu te sigo no Instagram. Te sigo no Instagram. E vai lá no meu Instagram e manda uma mensagem pra mim lá. Beleza? Daí você vai participar aí do sorteio. E um salve pro ABDJ Daniel. Ô, louco. O ABDJ Daniel aí é conhecido pra caramba aqui. Um salve pra você aí, ABDJ Daniel, cara. Chega lá. Vamos tentar chegar em primeiro lugar, cara. Pô, mano. Eu tô com poção vezes 10. O que que tá acontecendo, cara? Vamos morrer alguém aí. Eu quero matar alguém. E você? É um AB. Um salve pro ABSombraBranca. Eu falo, galera. Eu aviso lá no Discord. Tá em lota de AB jogando. E fica legal demais, velho. Então, se você quer me seguir no Discord, primeiro link na descrição. E aí, AB? Tá, ó. Já tá acabando minha poção. E eu tô querendo entrar nesse ranking que tá difícil pra caramba. Não tô com sorte hoje, galera. Não estou com sorte. Mas tô em 11º lugar. O AB SombraBranca tá em 10º lugar. O AB Killer. Era o AB Killer, né? Morreu. Foi Killer. Caraca, mano. O que tá acontecendo? Vamos lá. Vai, Killer. Mata ele aí. Killer não. SombraBranca. Pô, mano. Mas eu tô muito perto de chegar em 10º lugar. Não tô conseguindo. 10º. 10º lugar, galera. AB é boot em 10º lugar. AB é DJ Daniel em 8º lugar. AB é SombraBranca em 9º lugar. Vamos crescendo, galera. Vamos subindo rapidão nesse ranking. Togo passou vezes 10º e morreu o Gigantão, cara. Agora, fica só vendo. Olha esse ranking. Fica vendo eu entrar nesse ranking. Olha isso. Olha. Cara, que é isso? Meu Deus do céu. Galera, 6º lugar. Mano. Não consegui pegar tanta massa, mas eu tava vezes 10º. Cara, eu cresci, velho. Cresci muito. Agora eu tô em 7º de novo. Ó. Peguei bastante massa até com poção vezes 10º. Só que não foi tanto. Só que pelo menos eu já tô com 1 milhão de massa. 1 milhão de massa é massa pra caramba. Só que agora, vê esse cara chato aqui, ó. Ih, caraca. Esse cara, ele tá com uma poção de velocidade. Então o cara acaba conseguindo correr, mano. Ah, mano. Sai daqui, cara chato, velho. O cara fica me atrapalhando, cara. O cara veio aqui pra me matar, né? Esse cara chatão aí. O prazer desse cara é me matar. Ele tá aqui na partida só pra tentar me matar. Só que lá no começo do vídeo, quem que morreu foi esse palhaço aqui. Beleza, vamos virando aqui. Estou em 6º lugar. Abel e Alexandre tá em 5º lugar. E vamos aproveitar a nossa poção... Oh, cara. Mas que... Vamos pegando, galera. Ah, mano. Vai morrer outro. Volta aqui pegar. 5º lugar. Tá dando um pouquinho de lag, né? Porque tem bastante gente jogando. Nossa, mano. O que que é isso? Que medo, hein? Eu falei, galera. Que o objetivo desse cara é me matar. Eu falei pra vocês. Esse cara aí é de um clãzinho aí, rival. E esses caras aí parecem que tem raiva do meu clã, velho. Eu não entendo esses caras. Vai fazer o quê, né? Eu não fiz nada pra eles. Só sei que agora, galera, eu tô é lascado aqui, hein? Tomara que meu corpo esteja grande. Se não, eu vou morrer. Tava grande. Vamos vindo aqui. Nossa, vezes 2, galera. Vezes 2. Bem pouquinho mesmo. Tem uma poção V5 ali. Será que a gente consegue pegar essa poção V5? E voltar rapidão pra pegar toda aquela massa? Vamos tentar. Só que já chegou o viado aqui e roubou. Sempre tem um viado. Ó, tem um pouquinho aqui. Tô em quinto lugar, galera. Vamos tentar chegar em primeiro hoje? Mano, vamos tentar chegar em primeiro lugar hoje, hein? E qual que é a minha dica? Pega todas as poções possíveis. Por quê? Porque a poção V2 acaba. Todas as poções vão acabando. E uma poção excelente é aquela poção que faz você virar rápido. Que seria essa daqui que eu acabei de pegar. Essa poção é muito boa, cara. Ela é essencial na hora do apuro. Você pode se lascar se você não tiver essa poção. E um salve aí pra AB Lauli. Ou pro AB Lauli. Eu acho que é AB. Um salve pra AB Lauli. Um salve pra você. Muito obrigado aí. Não sei se você veio do Discord. Mas muito obrigado. Por usar aí a tag AB. Representar aí o nosso clube. E agora que eu não tô achando massa nenhuma. Tá chovendo poção V10, cara. Tá toda hora eu tô pegando poção V10. Acabou. Poção V10 acaba rapidinho. E ó, chegou a nossa amiga ali, ó. O canal ali do cara ali, mano. Que eu nem vou falar o nome do canal dele. Ó a AB Lauli ali, ó. Cuidado aí, AB Lauli. Essa AB Lauli tá me circulando. Não, né? Só sei que o nosso amigo ali, ó. Tá louco pra me matar. Vou vir aqui. Tô com poção V5, cara. Nem vou olhar no ranking, senão eu vou morrer. Beleza. Peguei um monte em quarto lugar ainda, mano. Caraca, mano. Esses caras tem massa, hein. Esses caras tem massa, hein, velho. Cê é louco? Tem muita massa. Esses caras tem ponto nesse jogo. Nossa, morreu o gigantão, galera. Morreu o gigantão. Eu tô vezes 5. Tô com o imã. E, cara, fica só vendo no ranking. Eu não vou olhar pra não morrer. Mas olha isso. Que lugar que eu tô? Segundo lugar. Caraca, mano. Eu tô em segundo lugar. Agora aí, desculpa aí, Alexandre Pérez, mas eu te passei, cara. Finalmente eu te passei, né? Porque você joga demais, cara. Parabéns. Ó, tô em segundo lugar com 3.675.000. Só que o primeiro lugar, mano, o cara tá com 9 milhões. O que que é isso, cara? Que mancada, mano. Sai daí, cara. Você tá com 9 milhões, mano. Morre aí. Sai do jogo, cara. Senão vai ficar difícil de passar, hein. Um salve pro A-B-A-G-A-G-A-G. Um salve pro A-B-A-G. Esse cara tá me perseguindo, hein. É outro que tá me perseguindo. Outro. Outro cara chatão que tá me perseguindo. Lembrando, aí, galera. Discord. Primeiro link da descrição. Segundo link da descrição, o meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. Me segue lá. Me manda mensagem. Eu vou te responder. E você comenta aí embaixo nos comentários. Te sigo no Instagram. Fechou? E galera, é o seguinte, meu Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Se você assistiu o vídeo até aqui, né, claro Porque se quem não assistiu, não vai saber isso, cara Comenta aí embaixo nos comentários Clã AB, beleza? Clã AB Porque, meu, hoje no vídeo tá tendo uma grande representação aí do clã AB Tô gostando demais, velho Muito obrigado mesmo aí por todo esse carinho A todos vocês que, caraca, quase que eu morri Que usam aí a tag do clã AB Tô em primeiro lugar Caraca, velho, galera, consegui Tô em primeiro lugar Mano, tô muito feliz, velho, caraca Não, galera, seguinte, mano Comenta clã AB Em primeiro lugar, mano Tava em primeiro lugar, mas comenta isso, né Pô, mas sempre tem que ter um cara pra me passar, né, mano Comenta, galera, quem assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Clã AB Em primeiro lugar Clã AB em primeiro lugar Pô, mas agora o cara tá com 4 milhões Fiquei 10 segundos em primeiro lugar Mas já valeu a nossa palavra secreta, né Caraca, mano, eu não tô de massa Vou pegar a poção vezes 2 Que já dá uma ajudinha, né E vamos pegando toda essa massa Só que agora eu vou virar aqui E senão eu morro E eu não tô afim de morrer Mas, galera, é o seguinte Vamos dividir essa partida aqui Em dois vídeos Porque tá muito boa Eu consegui, nossa Eu consegui chegar em primeiro lugar Agora o cara ali me passou Mas é o jogo, né Mano, o cara vai lá Pega uma poção vezes 10 É claro que vai sair do lugar 100 E vai pro primeiro lugar facinho Esse jogo aqui é habilidade E é sorte Eu consegui chegar em primeiro lugar Agora estou em segundo Vamos encerrando o vídeo por aqui E eu já tô voltando aí Com a próxima parte do vídeo Vou pegar essa massa aqui E, galera Muito obrigado por assistirem, meu Caraca, mano Não consigo finalizar o vídeo aqui Tá morrendo muita minhocona Olha isso Galera, muito obrigado por assistirem, meu Me siga nas redes sociais Me siga lá Entra lá no meu Discord Aquele abraço, valeu E tchau